Fala pessoal, Tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto. O produto de hoje é um farol de bicicleta da marca JWS. Quem já acompanha o nosso canal, já trouxemos review de vários modelos de farol de bicicleta aqui da JWS. E a JWS lançou esse modelo e a gente vem trazer aqui em primeira mão para vocês. Esse farolzinho é modelo WS213, vai vir aqui nessa embalagem original. Dentro da embalagem nós vamos ter, vai ter o suportezinho de elástico, já um suporte universal que vai servir para qualquer medida de guidão. Vai acompanhar também um cabo USB para você recarregar a bateria. E vai acompanhar também um farolzinho, que esse farolzinho já tem um botãozinho aqui externo que eu já vou mostrar para vocês para que serve. Como todo chato, eu já trouxe vários modelos de farol de bicicleta que já tem esse botãozinho. Que para quem não conhece, aqui na parte de baixo tem uma sirene ou um alto-falante. E esse botãozinho serve como buzina. Então além de ser um farol, ele possui uma buzina, então às vezes você está pedrando, você precisa chamar a atenção de alguém ou de algum carro. Então você tem a opção de buzina. Eu trouxe esse modelo porque ele tem um grande diferencial, que é o carregamento da bateria. Então além de ele carregar a bateria através de uma porta USB, aqui na parte de trás a gente tem uma conexão USB. Você pode conectar o cabo USB, ligar em qualquer porta USB de computador, ou então utilizar o seu carregador de celular para recarregar a bateria. E ele tem aqui na parte de cima uma placa solar para você conseguir recarregar a bateria através de uma energia solar. Então ou seja, se você colocar isso aqui no guidão da sua bicicleta e estiver fazendo as suas pedaladas durante o dia e o sol bater aqui, ele vai recarregar a sua bateria durante o dia. E à noite quando você for utilizar, essa bateria já vai estar carregada. Lógico que o carregamento via solar, ele é mais lento que um carregamento via USB. Então o carregamento via USB demora em torno de 3 a 4 horas e para você recarregar a bateria total através dessa pequena placa solar, ela vai levar em torno mais ou menos de umas 12 horas. Então talvez durante um dia você não vai conseguir carregar essa bateria na energia solar, mas se você utilizar durante a noite metade dessa bateria, no outro dia você consegue completar a carga. É só uma opção a margem de carregamento, às vezes você está na rua, você está fazendo uma ciclo viagem, não tem como você carregar a sua bateria, não tem nenhuma tomada, nenhuma power bank próxima. Você consegue recarregar através da energia solar. Na parte de cima nós temos um medidor de bateria através de LED, tem 4 LEDs e o botãozinho de liga e desliga. E através desses LEDs na parte de cima você consegue ter uma noção mais ou menos da quantidade de bateria. 4 LEDs cheios indicam 100% de bateria e ele vai acabando e aí você consegue saber quando a bateria vai acabar. Dentro nós temos uma bateria modelo 18650, já mostrei para vocês várias vezes como que é essa bateria, bem fácil de encontrar no mercado. Se um dia, daqui a um tempo, essa bateria esgotar a sua vida útil, você vai precisar abrir esse farol e substituir essa bateria bem simples. Vai precisar só de um ferro de solda para soldar os dois fiozinhos no positivo e no negativo, mas é bem simples. Os testes de autonomia que a gente fez nesse farol, na potência mais forte a gente conseguiu em torno de 2 horas e meia. E na potência de 50% de luminosidade, que é a forma de economizar a bateria, a gente conseguiu 3 horas e meia. Então ele vai durar de 2 horas e meia a 3 horas e meia, devido a sua potência de LED. Esse LED que o fabricante colocou aqui é aquele LED T6, que é um LED bem forte, que tem uma potência mais ou menos de 800 lumes. Então é uma potência bem forte, já vou fazer uma demonstração para vocês no local totalmente escuro. Então apertou o botãozinho uma vez, ele já liga aí na potência máxima. Apertou mais uma vez, ele vai para a função econômica, 50% de potência. Se apertar mais uma vez, ele vai para a função estrobo, aquela função para você conseguir sinalizar aí quando você estiver fazendo suas pedaladas. Apertou mais uma vez, ele desliga. Tem o botãozinho aqui que você vai colocar ali próximo do seu manete. Se você apertar ele, ele tem a função buzina. É uma buzina bem alta, ela tem 120 decibeles. Você vai conseguir aí chamar a atenção das pessoas ou dos carros quando você estiver fazendo suas pedaladas, assim para você pedalar com bastante segurança. Eu vou tampar ele aqui só para não fazer muito barulho. Se você apertar e segurar por 5 segundos, você consegue alterar esse som. Então eu alterei aqui para o segundo som. Vou segurar de novo. Tem um outro som. Então você tem 5 tipos de som que você pode escolher aí o som que mais te agrade, que você acha que é legal para você conseguir pedalar e chamar a atenção aí das pessoas ou dos carros. Tem o suportezinho de que dão esse suporte, aquele suporte já que eu já mostrei em outros modelos, é um suportezinho que você encaixa ele aqui. Ele é um suportezinho de elástico que vai servir para várias medidas de guidão. Só que ele tem essa opção de você vir aqui e fixar, por exemplo, no guidão. Então está aqui fixado no guidão. E aí você vem aqui com o manete, o botãozinho e coloca próximo aqui do seu manete. Certo? Então você tem farol e botãozinho. Esse botãozinho é somente para você usar a função buzina. Então você usa a função buzina e liga e desliga direto no farol. Só que aí, por exemplo, se for estacionar sua bicicleta no local que não tem muita segurança, você não vai deixar o farol lá, senão quando você voltar já levaram o seu farol, né? Então você pode pegar, desencaixar ele, deixa o suportezinho lá, não tem problema. Tira só a buzina com o botãozinho e leva. Quando você voltar, vem aqui e encaixa novamente aqui. E aí você já pode sair pedalando aí com o seu farolzinho. Vou fazer a demonstração agora no local totalmente escuro. E assim você tem noção de luminosidade desse farol. E às vezes muitas pessoas não sabem o que é a potência de 800 mil lumens. Então eu vou fazer uma demonstração aí no local totalmente escuro. E assim você tem noção de luminosidade desse farol. Certo? Como vocês viram, LED T6. Potência muito boa, você vai conseguir pedalar aí no local totalmente escuro, aí vai conseguir iluminar e vai conseguir sinalizar aí durante as suas pedaladas. Hoje, se você entrar na nossa loja, deixei o linkzinho aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Vocês vão ver que a gente só tem disponível preto com detalhe verde. A gente recebeu por enquanto somente nessa cor. Se a gente receber novas cores, eu vou colocar no anúncio. Assim você consegue escolher a cor que você achar melhor antes de você efetuar a compra. Esse produto a gente tem disponível a pronta entrega. A gente envia para todo o Brasil. Pode comprar na nossa loja da Tio Chico Shop com total segurança. E você vai receber esse produtinho igualzinho que eu estou te mostrando aqui. Quem gostou desse vídeo, dê um like para ajudar nosso canal. Quem não é inscrito, só clicar aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Em breve teremos mais novidades. Um grande abraço a todos e até mais.